Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Malus Lâmina Escura aqui no canal do Zang Então só para atualizar vocês de algumas coisas, vocês votaram nas histórias que mandaram aí no canal Teve alguns que nem tiveram votação, mas já que foi a única história mandada para esse personagem eu decidi escolher Então primeiro temos aqui o Almirante Lodblin, que depois eu farei o vídeo da história dos personagens Então não se preocupem, eu não leio a história de vocês aqui agora, porque eu vou lendo um vídeo a parte, fazendo de maneira cinematográfica Aqui temos o herói Malanar Sangrubro, também, e Pardec, o cidadão Kane, lá em Hagraef Então aguardem que eu vou fazer a história dessa galera depois, não se preocupem, eu não leio aqui agora Tá, Malus, o que a gente vai fazer com você agora, meu querido? Tapilhagem que eu não vou ganhar nada no momento, eu poderia destruir eles uma esfera, porque provavelmente eles vão me encher o saco depois Vou voltar aqui e me defender das rebeliões, acho que meu vassalo orc consegue cuidar da situação aí Não, eu não confio na minha esfera, eu vou ter que destruir eles Bom, se eu ficar colado aqui, tipo, bem colado Se eu declarar a guerra, talvez a gente pegue ele numa interceptação subterrânea Porque ele não vai ter como fugir daqui sem ser pelo subterrâneo Então eu vou declarar a guerra Aí se meu vassalo quiser tentar atacar ele, fica à vontade Vou trazer aqui o Lobrin só um pouquinho mais pra cá Pra ele dar a posição e as habilidades de combate pra ajudar Acho que seria bom melhorar o Forte Negro pra ganhar a guarnição, né? Ou talvez seja melhor deixar alguém aqui defendendo, porque vai ter rebelião agora Talvez você É, já que eu já tenho o Senhor das Férias, eu gosto de ver pra outras senhoras diferentes Então pode ser a Evely Lynn aqui, essa máscara dela é bem assustadora A lealdade dela tá bem baixa, então pode ser que dê ruim, mas vamos lá Ah, aqui eu vou precisar de 5 mil, né? Para cima do turno eu não consigo juntar isso Tá, vamos passar o turno só então Vamos ver se meus vassalos conseguem atacar ele Ou se a gente dá sorte de pegar isso pela interceptação subterrânea Me pediram pra tentar gravar episódios de 30 minutos Eu queria saber o que vocês acham aqui do canal Porque muitas pessoas aqui não estão no Discord, né? Então eu queria saber o que vocês acham dessa ideia de gravar episódios de 30 minutos No caso, esse episódio que eu tô gravando hoje Eu vou usar como teste De 30 minutos Pra ver se fica bom Você vê que não acontece nada em 30 minutos Ou fica tudo muito corrido pra gravar em 30 minutos Aí Talvez eu volte em formato de uma hora mesmo Eu sei que o algoritmo do YouTube odeia vídeo longo Mas ele também odeia vídeo curto Então na verdade tudo que você faz pro YouTube ele odeia Então não faz sentido ficar seguindo nada, pra falar a verdade Tem que fazer do jeito que vocês gostam ou do jeito que eu gosto E é isso aí Porque Isso aqui é um hobby, afinal de contas O YouTube já tentou de várias formas destruir os canais aí Então Só ignora e veja o que é melhor pra vocês aí E eu vejo se fica melhor pra mim também E a gente entra num consenso Ah, meus vassalors fugiram, mano Perdi o vassal Ah, que maravilha, né, velho Ovo de dragão negro Evelelin O ovo de dragão negro deslizou do ninho E agora está diante de você Malekith certamente douraria tão presente Mas imagine o poder que estaria em sua posse Se você ficasse com esse ovo Não, vou entregar, velho Preciso de lealdade com ela A lealdade perigosa não, pô A gente acabou de dar lealdade pra ela Mais uma vez chegou a hora dos elfos negros se aventurarem aos mares distantes Para saquear, pilhar e acima de tudo escravizar pessoas Para fortalecer seu leviatã da guerra As minas de Nagaroth sempre precisam de mais suor, sangue e trabalho Baixas capturadas pras batalhas aumentaram Renda de pilhares de povoados também E a de saques também Me perguntam onde que eu vou parar se eu atacar Onde vocês vão parar se eu atacar Não está pra lugar nenhum, né? Maravilha Eu acho que eu vou resolver só pra vocês todos morrerem Senão vocês vão acabar fugindo Porque eu conheço esse jogo Um velho joguinho, hein? Só perito nisso Perdi dois lances pavorosos Mas está de boa Ataque esse lugar aqui agora Não tem ninguém voltando Acho que eu vou pegar essa região Porque o vassalo lá já era, né? Ou só o devassal saiu fora e vou para a terra dos anões Acho que é melhor Depois eu volto aqui E eu pego alguma coisa Tipo de algum senhor pra colonizar aqui Prefiro me explodir lá pros anões Onde é um clima adequado, pelo menos Na verdade, eu continuo colocando aqui Que eu quero reduzir a manutenção do exército Malanar Vou colocar você na carruagem de Géridos Pra ficar estiloso Carruagens magníficas concedidas Aqueles que se destacaram pela devoção Valentia e competência em combate Claramente Malanar Só uma coisa que vocês precisam saber Sobre o Malanar É que ele odeia magos Então todas as batalhas que tiver Um mago no campo de batalha Eu vou fazer ele focar nesse mago Aproveita que você está aqui E recruta os mais pavorosos que eu perdi Já que é possível Espero que você tenha calado No meu nome desse exército aí Porque não está vindo pouca coisa não Tá, vou gastar o dinheiro aqui pra melhorar isso Lá na minha outra cidade lá O que dá pra construir? Guarnições Profundeza de Karagoff Pode ser um lugar bom de construir proteção também Já que vão ser atacados de muitos lugares Pelos reis da tumba que declaram guerra na gente Bom, aqui eu poderia gastar esse dinheiro pra melhorar Forte Negro Porque está vindo aqui o exército do Thoric Só tem duas unidades Mas ele é um senhor forte E acho que só o que eu tenho ali Não consigo fazer nada Espero que eu consiga defender esse aqui Pega uns dois espados de Soturnos aqui Pra dar uma força Será que é uma unidade barata até Espera, o que eu tenho mais? É arqueiro, né? Na guarnição É Então pega mais um Quem subir de level aqui é Maga Pode ficar no Gelo também Que vai ficar bem estiloso Criaturas sombrias e primitivas oriundas de Nagaroff Elas foram atraídas das cavernas úmidas e aconchegantes Para conduzir os Druk à batalha Beleza Ritos Não, não quero fazer rito da Arca Negra Vamos só passar o turno Malekith voltando aí Com tudo A bater na Moira Nossa, eu gronde Pegou o Harganeth Vacilou, hein, Moira Bom, meu ex-vassalo Provavelmente vai pegar Chequeiro a Polis de volta Esse aí já não pegou Acho que não Porque não chegou os Orgs ainda A Bênção de Kane A Bênção de Kane A Bênção de Kane Encontramos um talismã estranho Entalhado com os símbolos de Kane Ele nos incita A oferecer um grande sacrifício Em troca de um poder inimaginável Lembre-se, senhor Que todo poder é manifesto Através de um sacrifício Ah, tá Sacrifica Porque eu sofrer desgaste Tá de boa Autoritário Eu sou a lei Por favor dos turnos Empolvoado com baixo ordem público Nossa, olha Ok, se eu soubesse que era tudo isso de desgaste Eu não tentaria não Tá doido Não, é só um turno Mas mesmo assim Ah, vem o Marte Pra gente já terminar de matar essa galera Os Orgs aparentemente Só estão andando pra lá e pra cá Eu acho que eles não tem o dinheiro pra colonizar Vem pra cá, Arca Ver se a gente consegue salvar ela ali Com a reposição Tá, não fica menos pior a parada Mas tudo bem A batalha aqui vai ser tensa também A gente ainda tá com o rito do É, do sacrifício pra Kane Então a gente tem o Conduji das Trelas Pra ajudar a gente nas batalhas O que é muito bom Ah, aqui Deixa eu melhorar o porto Seria uma boa Vou melhorar aqui pra dar mais dinheiro ainda Como que tá de escravos aqui Nessa província Ahn, população de escravos 3.400 e 700 Idios de cagão É, não sei É melhor melhorar essa aqui Pra ganhar mais guarnição Sou sempre a favor de mais guarnição Jogando com facções que tem rebelião o tempo inteiro Aí eu vou ter que juntar Porque no próximo turno vai ter a A melhora de muro aqui, né Então Não vou gastar mais nada Só alérgico à scaven Alérgico mesmo Tá aqui abrindo a janela, né Pra entrar no ar Fica respirando no ar de esquiva No lugar fechado não dá Ok, teremos dois circos bem acirrados aí É, vai lá pro Malos Vão terminar de matar esses scavens aqui Pra me livrar dessa dor de cabeça no futuro Não vou subjugar Pilar seria interessante pela quantidade de escravos Mas eu vou devastar Por agora O Exterminador Os scavens são uma doença, um câncer e metástase Vocês são uma epidemia e nós somos a cura Conquistou vitória sobre os scavens várias vezes Os demônios relâmpagos Cristais negros de escudos A especialidade dos demônios relâmpagos É acertar flechadas nos olhos dos alvos É uma morte pavorosa Tá, coloca aqui de novo Pra você coloca No marcial de poder Agora que eu tenho uma história pra você Eu posso escolher esse aqui com cuidado Nome do poder Morada do dragão Malanar sangue rubro Um covil de dragão foi descoberto Nos picos sinuosos e traçoeiros ao redor De uma das suas propriedades O espécime que ela reside está velho e cansado E é dócil o bastante para oferecer Uma das suas escamas anciãs cheias de magia Entre qual o dragão deseja sossego Para descansar em paz Então você aceita a oferta Ou prefere matar a fera gigantesca Bom Pra ele ter escamas anciãs cheias de magia O Malanar odiar magia A gente vai bater a fera Nome do poder Feio de Draco Então agora ele é O nome dele vai dar gigante aqui Eu acho Ah não, até que não É que ficaria no sobrenome Eu acho Mas como eu já coloquei Mas tudo bem Ele tem aqui o nome do poder Feio de Draco Ele tem 30 de bônus contra grandes agora Eu sou consumido Até como está aqui a nossa resolução O meia-meia Sucesso Pega os fisuros O que mais você der para se livrar de rebelião é melhor Isso aqui também Perdição das mesmas pavorosas Sim Mais poder Mais Dreadlord Coloca aqui Agora eu estou batendo aqueles Earth's Caves ali E aí já estamos bem para continuar o caminho Indo para cima de cara que é azul Que é o objetivo Melhor aqui Nessa rebelião aqui de Hagraef A gente chega lá no próximo turno Para ajudar a defender Melhor aqui o porto de Hagraef O monte aqui não tem marco de construção O monte aqui vai ter level 5 Então não compensa Pega as estradas então Que me ajudam me locomovendo essa região Que é bem extensa essa província Melhor esse negócio aqui para aumentar a renda Ir os dragão Já tem construção de recrutamento aqui Vamos colocar essa de cavaleiros negros Melhor esse level 3 aqui Tá, acho que é isso E o hierofante está perto hein Achei que ele ia vir pelo outro lado Mas ele está vindo aqui por Hagraef Agora vou ter que montar um exército maior Persegui Sei lá quantos exércitos que o hierofante tem Seria muito bom somar aqui Viesse me dar uma força Ok Estrito. Regimes não podem ser mantidos sem uma disciplina fervorosa. Passou vários turnos em um povoado com baixa ordem pública. Capítulo 3. Ceifador de Almas. Ocupe, spoiler, ou devastre o pilho dos povoados. Ele deixou um mar de sangue pelo caminho, mas essas criaturas estrangeiras insistem em manifestar um desejo permanencioso por liberdade. Que aprendam a lição de uma vez por todas e aceitem malas lâmina escura como o único legítimo soberano. Caso contrário, cabeças irão rolar. A vontade do tirano de Hagraef será feita. Mata essa galera aqui. Espero que seja o último exército. Pega experiência pro exército. Clã Chaxim destruído, maravilha. Agora vamos só picar a mula daqui, que essa dor de cabeça já não tem mais. Depois eu vim aqui com alguém e colunizo essa região. Tem que focar na região que eu já comecei a pegar ali. Dá pra pegar mais com o dinheiro que eu tenho. A Malanar coloca Conquistador. Então lá no Pardex Cidadão Kane. Seria muito bom se eu pudesse entrar ali nessa Hagraef pra recrutar, mas como não dá. Se eu não alcanço, eu venho até aqui. É o próprio Katep que tá aqui ainda. De boa. Pega isso aqui. Pega um desse. Preciso melhorar urgente o meu recrutamento aqui. Tá o templo de Kane. Tira isso. Constrói isso. Isso aqui pode deixar. Mas aqui eu tenho que botar a Guarda Lição. Aqui tá mais tenso. Profundeza pode deixar nível 3. Que eu vou precisar botar a Muralha aqui também. Mas eu posso deixar com você as Arpias pra ajudar os Corvos de Kane, já que você é um cidadão Kane. Então, vamo lá. Elas vão ajudar a gente a pegar as artilharias, porta-almas e afins dos Reis da Tumba. Mas aqui, filho. Você tem que ir logo nessa facção aqui. Só vamos ver se eu consigo pegar um pouco de dinheiro antes. Ah, não vai querer pagar tanto. Então deixa. Pode destruir. Ok, passo o turno. Beleza, Arganeve destruída. Agora pode vir me ajudar aqui. Acho que eles têm a impressão de cara que é azul. Porque a única cidade que eles estavam em guerra é pra se matar. Ah, a rebelião veio atacar o cidadão Kane. Eu nem sabia que ela ia ter todo esse alcance. Mas tudo bem, recua. Aí, complicou tudo agora na minha vida, né, velho? A rebelião tá tapando. Nossa, velho. Tudo que podia dar errado tá dando agora. Um recadinho aqui, um sussurro ali e a vitória pode cair na sua mão. Sem que os outros sequer percebam o que você está jogando. Tá, vou pegar esses dois regimentos nomados aqui também. Pra dar uma força aqui. E não tá fácil. É, eu ia ter que bater nessa galera aqui. Chegar em marcha na cidade lá de cima. Porque essa artilha está, deveras, bem melhor que o meu. Mas vamos lá. Ok, é, arpias, vocês tem vídeo vanguarda, pode ficar aqui. Depois vamos pegar os arqueiros deles. Aqui é o que? Alphas bruxas. A clássica do tipo de rebelião que tem unidades melhores do que eu posso recrutar. Vem pra cá. Tem que sempre consolidar isso com o mod, mas quase nunca dá certo. Vocês podem tirar aquelas elfas bruxas, porque elas não têm armadura, então elas estão muito dando. O condutinho das trevas vai se ver esperando. Vou me jogar lá no meio com o Pardec. E aí, vamos lá. Para a destruição. Dark Sharks. Dark Elves. Red Spears. Ega para a batalha. Glória à destruição. Vai. Rua! Rua! Os inimigos não saberão da nossa estratégia até que ela esteja feita. Vá! Vá! Meus inimigos! Nagarothi. Vocês entendem. Morcidós morrer. Beastmaster! Animalistic. Tá, três grupos já tá ótimo pra mim. Arpias, vem aqui, pega esses cristais negros deles, mas é após as bruxas que estão chegando aí tomando muita flecha, até chegarem perto acho que elas já vão ter quase corrido, ainda mais com o que tem aqui pra ajudar a gente. Mira esse grupo que a gente traz agora, deixa que a gente cuida delas. Kardec recua aqui, se apanhou bem já. Vem aqui, pega essa galera aqui agora, deixa o espado de Soturnas perseguindo. Só preciso chegar em Hagraef. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui na lateral deles. Mandei você sair daí meu querido, se você puder me obedecer eu agradeceria. Beleza, tomando flecha na lateral aqui, daqui a pouco eles correm também. O problema é que eu vou bater neles aqui, eu não vou conseguir perseguir todo mundo né, aí eles vão voltar depois com guarda negris na garonde, eu não duvidaria. Vem aqui. Ok! Eu sou o mestre, Dut! Deleiros na morte, espalhe-os! Eu vou fazer isso! Deleiro! Sem dúvidas! Sufriando por todos! A França, Drukage! Destrói-os! Destrói-os! Drukage-os! Ative! Pelo menos eu vou conseguir tirar eles do meu caminho para chegar em Hagraef, eu acho. A França! Temos o batalho para preparar! Essa é a minha esperança! E foi e já! Vamos pegar esse grupo de Soturnas! Soturnas! Acho que já deu, né? O que é isso aqui que elas tem? A França dos Corvos! Elas repõem vida... Constantemente! Ah, isso é bom! Já carpeia uma unidade tão frágil! Acelera no máximo aqui agora! Beleza! Peguei alguma bandeira aqui... Perdi meu movimento anumado aqui, né? Infelizmente eu não prestei atenção! Sempre tem muito projeto na batalha, eu fico louco! Tirar resistência magia das unidades? Coloca para... Deixa eu ver... Não tem ninguém que dá dano de magia, né? Então, sei lá... Põe para a espada do Soturnas aqui! Pegue a reposição escravos! Eu deveria ter tirado isso aqui para construir... Guarnição na verdade, eu fiz merda! Ah, eu ainda não vou alcançar a HRAEF, cara! Você está brincando comigo! É, ele tem hielo titânio, ele vai atacar isso aqui em um turno! Nossa, velho! Eu vou perder a HRAEF, vai ser uma merda! Você acompanha! Nós nunca estamos bloqueados! É, o jeito é tentar montar um exército aqui para bater nele... Porque... Como eu tenho aqui, eu não consigo! Como eu tenho aqui, eu não consigo! Nossa, cara... Por que que eu fui construir esse avé de guarnição, mano? Eu fiz muita merda, cara! O cara até com certeza vai querer me atacar se eu ficar aqui moscando, então... Estou pronto para avançar! Eu vou bater um senhor aqui para ajudar a gente a defender isso aqui... Pode ser você, é só o tempo horário... Sim, mal, mas eu cometi erros... Mas eu estava esperando que eles fossem vindo do lado esquerdo do mapa... Já queria onde eles ficam... Dreadlord, procurando o comandante! Eu aprovo essas escondidas... Eu admiro vocês! Talvez eu possa me ajudar aqui, né? Só... Herói... Pegar herói... Não vai me ajudar em nada a pegar herói agora... Sim... Eu tenho um propósito escuro! Vamos ver qual é... Tá, eles não me atacaram em um turno... O que é bom... Mas ainda é uma maravilha, porque eles vão me atacar no próximo... Rebelião... Só ficou do lado lá... Construtor... Construiu sobre os ossos e restos de seus inimigos derrotados... Estou presente nas regiões e acompanhando o nome das construções... Por Cain! De força mesmo aqui, ele só tem o Hierotitã... Se a gente derrubasse isso e conseguir usar o Conduinte das Trevas bem na batalha... Talvez a gente tenha até a chance... Por falar disso, vamos tentar fazer isso agora... A cabeça está segura... Isso eu não posso fazer... Nagaroth, guerreiro! Para o Nagaroth! Para a vitória! Queria que o outro senhor ganhasse o atributo por enfrentar o Hierofante... Mas não tem como atacar com ele... Então vamos lá... Ok... Nossos reforços vão vir... Do lado deles e atrás da gente... Eu provavelmente vou deixar... A guarnição nas mãos da máquina... E vou controlar só o outro exército... Todo mundo que está vindo aqui é do Pardec, né? Na lateral do inimigo... Beleza... Vocês todos aqui... Grupo 1... Shift F9... Vai lá máquina... Tudo seu... Nós vamos controlar essa parte aqui... Vem aqui para trás... Bora eles não tem arqueira, né? Fica aqui só para você conseguir flanquear eles... Fica aqui só para você conseguir flanquear eles... São as armas... São as armas... Fica aqui só para você... Muitas armas... Trata estão prontas... Tem alguma coisa para você... Para avançar... Mas eu vou explorar o Segundo Geralço... Calma aí... Ah tá... Tinha saído com o controle por quê? Veja os direitos no X-Titan Contacte o Toque Limitada Andate Artemis Tirando aí V asse yep Chega? Aparece E todo o mega uso Atire nos grupos que estão lá atrás Da à direita Çače Pra o grabbing Agora eu venho aqui, franquei essa galera aqui Aqui temos dois grupos pra matar, aqui é o melhor lugar pra usar Então o primeiro Conduja das Trevas aqui Vai sair sangue de esqueleto, não sei como Ah, não sai mais, maravilha Atira aqui, atira aqui Consegue estar meu aliado lá A Teneirish também vai ser difícil pra vocês, mas vamos lá, a gente consegue Invocar os Oxabits, dar um apoio ali Tá, sai de perto aqui, precisa de você ver a fronteir um lugar Pardec vai lá pra linha de frente Vocês podem flanquear aqui, a brecha enorme ali na linha de frente deles Volta aqui, Herpias, os Oxabits estão aí brigando Vocês são antigrandes, também pegar os Oxabits Tá, vem pra cá você Pra dar um apoio aqui O Katep não é um guerreiro muito bom, sem montaria, então ele tá ferrado com a gente Atirando na lateral deles Aparentemente só tá o Herpia brigando do outro lado lá A gente tá lutando com todo mundo aqui Pelo que eu tô vendo aqui da barra de vida deles Eles estão bem de boa Tá, recua aqui agora Não quero perder você Pardec, cadê você? Vamos brigar aqui contra o Hierofante Tá, já atirou muito aqui na lateral deles Eles já estão quase morrendo Vou pegar esse carinha que tá morrendo aqui Vocês, vem pra cá Bom, aqui dá pra usar o Conduit das Trelas muito bem dado Acho que vai pegar todos os grupos deles aqui Vamos ver A maior parte deles, com certeza Katep morreu Lá se vai o Exército dos Reis da Tumba A galera conseguiu um ataque aqui, muito bem Ah, não aguento mais ficar espirrando Quem não derreteu ainda foi o Herotitã, com certeza Agora sim Ok, vamos... Vender seria ótimo Pra ganhar o dinheiro Mas vou captar escravos aéreos Preciso de escravos Beleza O sumi-eurofante sumiu Dizem que ele pode rechaçar um abraço gélido da morte Não vejo nenhuma evidência deste fato no dia de hoje Derrotou o sumi-eurofante Katep Reserva os ventos de magia aumentou Imuneu ao desgaste provocado pelo deserto Imune ao desgaste provocado por tempestade de areia É um bônus muito bom Mas pena que eu não vou conseguir usar ele pra nada Agora vem aqui Ataca aqui pra ver essa rebelião Pega os escravos também Agora você pode sair fora daqui Que eu não preciso mais de você Muito obrigado Melhor é que tem pro de Kane também agora Melhor é esse aqui pra gente pegar um exército melhor Nem acredito que isso deu certo Agora posso tentar me expandir pra cá Ele pegou duas cidades da província ali Vou melhorar alguma coisa aqui na ilha dos dragões Você pode vir pra cá que eu vou querer que você colonize pra mim os alpes ali Pardex do Dano Kane Predadores fomeados Aumenta o ataque corpo a corpo Das unidades de géridos Que é muito bom Depois você vai ter vários desses Eu pretendo Pode ser vai A força de vontade necessária para aplacar os teimosos géridos E tornados montarias bélicas É abundante na maioria dos grandes mestres das feras Tá, eu sei que eu falei que eu ia fazer um vídeo de 30 minutos Provavelmente eu passei por causa dessa última batalha, né Mas se eu só passar esse turno eu já encerro Que já vai estar menor do que o normal Não sei o que aconteceu Eu comecei a gravar Mas o meu nariz ficou horrível Parece que eu peguei a gripe de Que eu já estou gripado há 50 dias Mas eu fiquei realmente tenso aí De perder a greve É um lugar muito importante pra nossa renda Tá, só pra eu não cometer o mesmo erro Deixa eu já deixar construindo isso aqui Alvoroço do caos Nuvens negras se aglomeram ao norte Há rumores de que as tribos bárbaras Que vêm à sombra do caos Firmaram uma trégua em suas batalhas Pela atenção do deus do escuro E agora se aglomeram em um só bando As ordens fortalecem Sugando no caos Parece só uma questão de tempo Até que a represa se rompa E a maré da ruína Assore e engula o velho mundo Destruindo e corrompendo tudo em seu caminho Reúna suas forças Aqueça os músculos para a guerra Erga altas muralhas E convoque guerreiros para sua bandeira Depois molde os comadores da batalha Assim quando chegar o momento da tempestade Talvez você sobreviva Ok gente Então eu vou encerrar essa parte por aqui Tentei fazer um vídeo menorzinho para vocês hoje Me digam o que vocês acham dos vídeos de 30 minutos Que qualquer coisa eu faço nesse formato Se ficar melhor para vocês Então Vejo vocês na próxima parte da gameplay do Malus Lâmina Escura Até a próxima e falou Tchau 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 Tchau